Olá, tudo bem? Bem-vindos para essa noite extraordinária, magnífica que vamos ter, essa uma hora, mas que vai valer a pena estarmos juntos. Queria cumprimentar toda a nossa gente aí dos Estados Unidos, eu sei que algumas pessoas também estão nos acompanhando do Brasil, aqui do Brasil, porque eu também estou aqui no Brasil, como vocês sabem, o padre veio fazer uma cirurgia, estou aqui me recuperando, já estou bem, em breve já estou de volta aí nos Estados Unidos. Então, para a gente começar essa live, então, vamos ouvir o nosso querido Danilo, que a gente cumprimenta e o acolhe para essa noite. Danilo, com você. Boa noite a todos, que alegria fazer parte dessa noite especial, essa noite de oração. E alegria conhecer o senhor, padre Adriano. Prazer é todo nosso, Danilo. Que legal. Então, vamos lá começar com uma música animada para aquecer os corações, tanta gente já participando com a gente. Essa todo mundo conhece, cantar junto, aí na sala de casa, junto com a família. Por que vocês tiverem também com a gente, assim, ó. Sim, eu quero obedecer A tua voz Derrama o teu Espírito Sobre todos nós Só um minutinho O microfone do Danilo ficou mudo Volta um pouquinho Salve aí O coração Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover Sobre nós Água viva Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós Água viva Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós Quem tá em casa pode fazer assim, ó Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós Água viva Sobre a sua família, sobre a sua casa, derrama em cima A sua missa de flor de luz Que maravilha, Danilo! Bem-vindo, que bom poder conhecê-lo com a sua bela voz, as suas belas músicas, com certeza você deve ter música própria. Muito bem-vindos, muito bem-vindo, e a todos também, muitos bem-vindos para essa noite que vamos ter de oração, invocando as santas chagas de Jesus, que cure, nos liberte, nos faça melhores. Temos sido muito melhores, bem melhores do que éramos, mas para que a gente seja bem melhor ainda. Então Jesus possa lavar com o seu sangue inventor as nossas culpas, as nossas faltas, nos curar e nos libertar. E nesse tempo também é um tempo difícil que estamos vivendo, essa pandemia toda, então vamos pedir ao Espírito Santo, vamos pedir a graça de Deus que pacifique todas as coisas, que aqueles que estão atribulados, confusos, estão nervosos com essa situação toda, possam acalmar os seus corações. Que Jesus, a divina misericórdia das santas chagas, possam nos abençoar, possam nos acolher no seu amor infinito. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos filhéis e acendei neles a luz do vosso amor. Enchei comigo, rezem. Danilo, dá para cantar uma música do Espírito Santo? Com certeza, Padre. Pedir a seu Espírito Santo para que ele venha controlar o nosso ser, controlar a nossa vida, entregando as nossas vidas, as nossas intenções, tudo o que você quer que esteja no coração do Pai. Você quer. Então você clama o Espírito Santo cantando com a gente assim, ó. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser, vem controlar todo o meu ser. Vem de viver, com a mão na sua cabeça, com a mão na sua boca, com o meu falar, com o seu coração. De braços abertos. Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Oi. Posso pedir um favor para o senhor? Um minutinho só? Pode. Vamos lá. Vamos ouvir uma mensagem do Padre Reginaldo? Vamos lá. Vamos lá. Só um minutinho. Vamos ser um grande presente. Ouvir nosso padre responsável pela nossa missão. Que bom ouvi-lo. Vamos lá. Evangelizar é preciso Querido povo de Deus Você que me acompanha de modo particular Nos Estados Unidos E também me refiro a todos de Portugal e do Paraguai Nós estamos com um novo projeto Um projeto que é crescente Dada a importância que nós damos Exatamente a nossa grande devoção de Jesus das Santas Chagas Esta devoção que cresce E que nos foi confiada por nosso Senhor Jesus Cristo Lembra-se que a devoção das Santas Chagas Sempre existiu e nasceu na Bíblia Quando nosso Senhor ressuscitado Quis se apresentar aos apóstolos E de modo particular nas primeiras aparições Dizendo Olhem para as minhas mãos Olhem para o meu lado aberto E você lembra que Tomé não estava Na segunda aparição Tomé estava e Jesus pediu Toque, toque Tomé Mas não seja incrédulo Filhos queridos A obra Evangelizar Recebeu essa missão do próprio Jesus No momento eucarístico Que é voltar a divulgar aquilo que pertence à igreja A devoção das Santas Chagas do Senhor E eu diria que responsabilidade é nossa Como Deus confiou na nossa fraqueza, fragilidade Mas no nosso ardor missionário E é por isso que eu conto com você Mensageira A você que já é A você que vai ser Nós temos esta missão como nossa Propagar a devoção das Santas Chagas de Jesus Filhos, filhas Portanto, esse projeto Que nasce no coração Da Associação Evangelizar é Preciso É criar mais e mais Um laço com você Você que é mensageiro fora do país Você já tem a oportunidade E recebe Mensalmente O nosso boletim online O nosso boletim Que vai sempre com as reuniões Com as sugestões de reunião Com perguntas Com a léxio divina Que faz parte Da própria espiritualidade Da obra evangelizar Sim A obra evangelizar É mais do que uma obra É uma fonte de espiritualidade E nessa fonte de espiritualidade Está a leitura orante Por isso Eu peço desde já Que você capriche Para abrir os e-mails Para ler o boletim Das Santas Chagas A fazer as reuniões A partir do sugerido Porque é rezado É meditado E isso produz crescimento Amadurecimento Mas agora falando deste projeto Este projeto Que começa De modo particular Nos Estados Unidos O primeiro E depois se estendendo Para Portugal Para Paraguai E onde quer que esteja As mensageiras das capelinhas Nós teremos Um encontro Uma live Agora nós estamos No período de live Mas sempre vai ser assim Essa intercomunicação A partir da obra É oficial Esta ação É oficial Da obra evangelizar É preciso E vai contar Sempre com um sacerdote Seja do Brasil Ou oportunamente Da sua região Para valorizar os padres Nossos queridos irmãos sacerdotes Que também Na sua No seu país Já abraçaram A causa Das Santas Chagas Então nós teremos Essas conferências Videoconferências Live Como se quiser chamar A oficial da obra Contando com um sacerdote daqui Ou um sacerdote de lá Mas o que é fundamental Você É feito para você Então eu peço Com todo carinho Que você se programe Para isso Para rezar o terço Para rezarmos juntos E exatamente Criarmos Esse senso De comunidade Uma comunidade A distância Mas em torno Das Santas Chagas De Jesus Em torno Dessa devoção Que você é testemunha Testemunha viva De que Tem dado Tantos frutos Tantos frutos Mesmo no tempo De pandemia E principalmente No tempo De pandemia Quando passar Toda essa pandemia E vai passar A tempestade Vai passar A pandemia Vai passar As capelinhas Voltarão a circular Mas você Há de convir comigo Que nesse tempo Quantas e quantas Pessoas não se sentiram Fortalecidas E quando uma pessoa Tem a vida Transformada A família É transformada Em Jesus Cristo Nós temos que divulgar Chega De só darmos valor Às notícias negativas Você É me chamar É chamado Conosco A ser uma Testemunha viva Do Deus Agindo Conosco Eu tenho Eu tenho a Bíblia Aqui Mas eu vou me valer Exatamente Tenho o terço Mas quero me valer Desse Forte Instrumento De evangelização Que é o Devocionário Das Santas Chagas Porque eu digo Que é forte Porque aqui Você às vezes Quer uma leitura Bíblica Você quer um salmo Você quer a ladainha De Jesus Das Santas Chagas Que às vezes A gente canta Mas pode ser rezado Tem o ofício Das Santas Chagas Tem a via sacra Das Santas Chagas As meditações De cada chaga De Jesus E eu me valho Desse instrumento De evangelização Dessa ferramenta Para ler Jeremias Capítulo 30 Do versículo 15 A 17 Profecia Do profeta Jeremias Por que choras Sobre tua ferida Por que incurável É tua dor É por causa Da gravidade De tua falta E do número Dos teus pecados Que te fiz isso Todos aqueles Contudo Que te devoram Serão devorados Irão para o cativeiro Teus opressores Teus destruidores Serão despojados E entregarei ao saque Os que te pilharam Vou Enfaixar As tuas chagas E curar Tuas feridas Oráculo do Senhor Repito Vou Enfaixar Tuas chagas E curar Tuas feridas Palavra do Senhor Graças a Deus Esta é a promessa Então Abrindo Todo este trabalho E esse é o objetivo Da minha presença É lembrar a você Que o Senhor Prometeu e cumpre Ele que é o bom pastor Ele toma Todas as ovelhas Machucadas Eu Nas minhas feridas Você Nas suas feridas E ele Com o seu sangue Redentor É como um bálsamo Que cura Que liberta E nos transforma Nos converte Portanto Seja bem-vindo A esse novo trabalho Da obra evangelizar É preciso Mas mais uma vez Eu conto com você Conto com você Mensageiro Mensageira Conto com você Também Que recebe As capelinhas Vamos Como uma comunidade De irmãos Devotos De Jesus Das Santas Chagas No seu preciosíssimo Sangue Levar a todas As famílias A restauração A harmonia A paz Vida Transformadas Em Deus Eterno Pai Eu vos ofereço As Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas almas O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós A nossa proteção Está no nome Do Senhor Que fez o céu E a terra E para terminar Porque agora Vocês seguem a recitação Do terço Eu quero pedir Rezem pela obra Rezem pelo Papa Rezem pelas famílias Rezem pelos desempregados Rezem por aqueles Que se confiam As nossas orações Mas que a benção De Deus Já esteja com você Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Continue Na recitação Na oração Do terço Da Santa Chagas Evangelizar é preciso Evangelizar Evangelizar é preciso Evangelizar Então, obrigado ao Padre Ao Padre Manzotti Por essa bonita mensagem Uma mensagem também De incentivo Para aqueles que são Mensageiros Das Santas Chagas Não só aqui do Brasil Mas também Espalhado pelo mundo inteiro Também Aí nossa missão Nos Estados Unidos Que às vezes é um pouco Árdua Mas que Essa mensagem dele Hoje com certeza Nos anima A continuar Essa missão Tão bonita Que é evangelizar Então, como o Padre disse Algumas intenções especiais Que ele pede hoje Para usar nesse Santo Terço Pelas famílias Pelo Santo Padre Por essa obra tão bonita Quando é de Deus A coisa se expande mesmo Assim foi com o movimento Com as Santas Chagas Pelo menos nos Estados Unidos Quando chegou Primeira vez chegou lá um grupo De repente Começou a se espalhar Por diversas comunidades Porque quando Deus quer Acontece E eu acredito nisso E graças a Deus A gente pode fazer parte Desse trabalho tão bonito Dessa obra Tão gratificante Que é evangelizar Então nós vamos começar Nosso Terço Hoje rezando Por você Que no seu coração Não sei se você pudesse Aqui verbalmente Expressar O que você deseja Colocar nos braços Da misericórdia de Deus Nós ficaríamos aqui A noite toda Mas no seu coração agora O Padre vai rezar Vamos rezar junto Pela sua intenção Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Ó Jesus Divino Misericórdia de nós Pelo sangue de Jesus Cristo Vosso Filho Unigênito Tende misericórdia de nós Vos suplicamos Amém Vamos rezar Então essa primeira parte Essa primeira dezena Estão rezando por você E pelas intenções também Do Santo Padre E também Que o Padre Reginaldo Acabou de colocá-lo Nós queremos fazer o convite Para a primeira pessoa Rezar então Essa primeira dezena Ok Vamos convidar Alane Maciel Para rezar a primeira Alane Parabéns pelo seu aniversário Vamos celebrar Te colocando nos braços de Jesus Eterno Pai Eu vos ofereço As Santas Chagas E nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Danilo. Oi, padre. Vamos cantar uma música. Vamos pedir que esse sangue de nosso Senhor Jesus Cristo recaia sobre as nossas enfermidades. Você que está atravessando alguma enfermidade física. Você ou algum familiar seu que está atravessando por alguma enfermidade psíquica. Pensa em sangue, Redentor. Uma gota do seu sangue e eu serei curado. Cante com a canção. Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. Basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado. Das tuas Santas Chagas. Vem a vitória. Vem a vitória. Proclamando a vitória de Cristo. Cante. Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. Basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado. Das tuas Santas Chagas. Vem a vitória. Vem a vitória. Antes de começarmos a segunda parte, Danilo, do nosso texto, hoje eu imaginava, estava rezando pela parte da manhã, em outro lugar, e pensava comigo. A grandeza de Deus. A riqueza de Deus. Às vezes a gente se depara com pessoas que buscam tantas coisas fora de Deus, como se fosse buscar uma riqueza para a sua vida. Mas a maior riqueza, de fato, que temos é Deus, porque tudo pode passar. Às vezes a gente tem um prédio bonito, a gente mora aqui na região da Barra da Tijuca, no Rio, então tem barros bonitos, tem prédios bonitos. Mas tudo isso é competitivo, tudo passa. Mas aquele que tem Deus no seu coração, vai passar dez, vinte, trinta anos, até o final da sua vida, e Deus vai se continuar assim, jovem dentro dele. Olha que magnífico. Nós vamos aprender com esse texto. Vamos pedir a graça. nos colocar diante das santas chagas, que nos dê a consciência, que a maior riqueza da nossa vida é Deus, é o nosso Senhor. Amém, Padre. A segunda parte do nosso texto, já quero pedir aí que o Zé Lito se prepare, vamos rezar aí a segunda parte. Eu quero rezar também esse santo terço hoje, pela minha missão nova, quando eu retornar aos Estados Unidos, pela comunidade de Hudson, com os portugueses, lá também com os brasileiros. Rezar também por aquela comunidade tão querida que deixei, com certeza tem muitos aí nos assistindo, que é a comunidade de Úster, pelo nosso apóstolo brasileiro, na Arquidio Sérgio de Boston. Também rezar pela comunidade de Milford, passa um momento difícil agora, mas Deus está também com essa comunidade, subindo todas as necessidades. Então vamos rezar juntos, de um, que a Santa Chaga de Jesus nos guarde, nos proteja e nos defenda. Amém? Fael, Fael, alô? Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas, nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as nossas almas. Zé Lito. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Obrigado, Alito. Deus abençoe a nossa comunidade mesmo e o nosso povo. Daqui a pouco eu estou de hoje. Vamos cantar! Vamos cantar, sim, eu achava muito bonito quando o senhor falava das riquezas de Deus e muitas vezes a gente não consegue enxergar essa riqueza porque nós estamos como que vendados ou com as mãos nos nossos olhos e a riqueza de Deus, a misericórdia dele é infinita, portanto, que com essa música você peça a renovação do seu coração. Peço que o senhor renove, te dê um novo coração, um novo ardor do Espírito Santo cantando com a gente desse jeito assim. Renova-me Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me Senhor Senhor Jesus Põe-me em teu oração Porque tudo que há dentro de mim precisa ser rodado Senhor porque tudo porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti porque tudo que há dentro do meu coração precisa ser mudado precisa ser mudado Senhor porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti Amém! Que bonito! Obrigado suas velas canções Oi Danilo! Vamos lá! Oi! Obrigado! Então esse mistério agora vamos convidar a nossa Kátia aí para rezar com a gente a Kátia que é da missão também nossa dos Estados Unidos e nessa terceira parte queria colocar nos braços de Jesus das Santas Chagas o Alexandre que é membro dos que trabalham com a caravana missionária na associação ele está com Covid ele está nos assistindo também então colocá-lo diante da graça e da misericórdia de Deus ou ele também todas as pessoas são hospitalizadas pessoas que conhecemos que estão com essa doença do Covid que estão precisando das nossas orações essa semana nós tivemos a notícia triste do falecimento do D. Henrique Soares 56 anos parece 53 anos um bispo tão promissor jovem e de repente eu tenho certeza eu li o testemunho de um médico dizendo que ele foi muito consciente para o entubamento sabendo e tendo certeza também da ressurreição se acontecesse alguma coisa com ele da ressurreição de Deus na vida dele então que essa experiência que D. Henrique fez possa ser também a nossa experiência de vida de ter a certeza da presença de Deus na nossa vida até o fim aqui também quero lembrar de pessoas que cuidam da gente dos médicos que cuidam de todas essas pessoas também na nossa vida também nós precisamos sempre ter pessoas que nos momentos difíceis nos dão assistência nos ajudam quando precisamos passamos mal tem sempre alguém por perto e de modo especial aqui no Rio quero lembrar de duas pessoas e rezar por elas inclusive estou aqui na casa delas hoje que é o Jorge e a Glaucia estão ali que cuidaram do padre nesse tempo não só de pandemia mas também do meu pós-operatório então minha gratidão também a ele e também a todos aqueles dos Estados Unidos que também rezaram pela gente vamos lá Kátia vamos rezar pedir a misericórdia de Deus sobre a sua comunidade sobre a sua vida sobre também a sua família que eu tenho certeza que é uma grande santa família eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as nossas almas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santa chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santa chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santa chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santa chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santa chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas. Amém. Obrigado, Cátia. Deus abençoe a sua vida. Amém. Sua bênção, Padre. Deus te proteja sempre. Anila, podemos ouvir mais uma canção? Com certeza, Padre. Quando o Senhor falava de tantas pessoas que nos aproximam de Deus, aquelas pessoas que estão próximas a gente nos momentos difíceis, eu me lembrei dessa música, que são as pessoas que exalam o cheiro de Deus, que exalam o perfume de santidade. E se hoje você quer estar próximo dessa pessoa, provavelmente ela está aí do seu lado nesse momento. O que você cante é assim, é pra ouvir você. É tudo o que tenho, recebe o meu nada, repassa a morada, A vida em mim, me pega em teu corpo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, E a minha essência é exalar teu cheiro. Você que está em casa, que você possa cantar com a gente em seu refrão, pedindo que Deus acalme o seu sofrimento, tire a sua dor, pegue no peito, abraça o bem forte, te dê muito amor. Canta comigo bem forte assim, ó. É tudo o que tenho, recebe o meu nada, Refaça a morada, A vida em mim, me pega em teu colo, Me acalma em teu peito, Sou teu, sou teu, sou eleito, E a minha essência é exalar teu cheiro. Amém! Que bonita canção, né? A nossa essência é Deus. Devemos exalar o cheiro de Deus, testemunhar com bondade, com amor, aonde estivermos, com quem estivermos, a grandeza de Deus na nossa vida. Isso é evangelizar, né? Evangelizar é preciso, mas também dar testemunho daquilo que somos, Filhos de Deus. E você, Danilo, vamos colocar quais intenções para essa parte do nosso texto? Eu rezo, padre, por toda a obra evangelizar é preciso, por essa missão, Estados Unidos, todos os líderes mensageiros das capelinhas das Santas Chagas, para que nos ajude a propagar essa devoção, essa devoção que nós acreditamos. E é motivo de muitas graças, de muitos milagres na vida de tantas pessoas. Eu rezo também por todas aquelas pessoas que estão atravessando por alguma enfermidade física e psíquica. Nesse momento de pandemia, a gente percebe, a gente consegue visualizar quantas pessoas estão atravessando por um momento difícil de solidão, de depressão, pensando que não tem uma luz no fim do túnel. Portanto, se você conhece essa pessoa, se você, por acaso, é essa pessoa, peça que Jesus abra os seus olhos para você enxergar a luz. Afinal de contas, a luz está na sua frente. Você que está com tantas coisas atrapalhando a sua visão, tantas coisas te tapando, te tirando a paz, que você já não consegue mais ter o sentimento que te leva para frente, que impulsiona a sua vida, não chegou ao fim. Lembre-se, a tempestade, sim, ela vai passar. Amém. Zélia, vamos exar, compadre? Zélia? Zélia, você está aí? Zélia? Vamos exar? Vamos. Eterno Pai, eu vos ofereço a Santa Chaga, nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Obrigado, Zélia Deus abençoe aí a nossa comunidade também de Frêmia Também a sua vida Ricamente, tá bom? Vamos lá, Danilo, mais uma música? Vamos sim, padre Essa música é muito especial Toda vez que eu estou passando com Coração atribulado, alguma dificuldade Eu começo primeiro a mentalizar Essa música, depois eu sinto ela no meu coração E já me vem a força Do Espírito Santo e a certeza de que Deus está comigo Vem o que vier com Deus Que acontecer, lembra-se E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz Pensada por Cristo estará Contigo O mundo pode até Fazer por Por você chorar Mas Deus Te quer sorrir Acredite, meu irmão Minha irmã Ele te quer sorrindo Ele não se entregou Uma cruz Pra te ver Sofrendo, não É pra te ver Livre Tem uma felicidade No caminho da paz No caminho do amor Porque Deus é Deus é amor Então assim se torna um pouco mais suave Um pouco mais fácil Porque tudo passa nessa vida Eu não me canso de dizer As coisas vão passando Até o processo de conversão Até o processo de conversão Prova maior Prova maior Prova maior desse sentimento É o que nós fazemos Nessa noite Nesse dia Rezando Pedindo às Santas Chagas Que nos cure E que nos liberte Por isso Deus está sorrindo Não só Ele quer Que Ele sorria Mas hoje também Ele sorri Por mim E por você Por estarmos juntos Lembrando dele E rezando com ele O mais importante Nem em um tempo de pandemia Podemos estar totalmente isolados Nós estamos isolados Nós estamos resumidos Nós vamos dar a graça De estarmos juntos Nessa noite Rezando E agora nós vamos Nesse último mistério Nessa última parte Vamos rezar com o Hélio O Hélio que é da nossa Comunidade brasileira Lá do Texas Lá Deve ser cowboy O Hélio Seja bem-vindo Hélio Vamos rezar Pela sua vida Pela sua comunidade Também Aí Deus te abençoe Profundamente Diante das necessidades Também que você coloca Na presença dele Nesta noite E nesse dia Rezar pela sua família Pelas nossas famílias Pela conversão Daqueles que precisam Terreno Pai Eu vos ofereço As santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar A de nossas saunas Hélio Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas Amém Aníbal Uma música pra gente? Antes de ouvir Com certeza Deus está cuidando de tudo E suas chagas abertas Que delas recaiam Uma gota do seu sangue redentor Cante comigo assim Chagas abertas Ó coração Perido Sangue de Cristo Está entre nós O perigo Chagas abertas Chagas abertas Ó coração Ferido Sangue de Cristo Cristo Está entre nós O perigo Deus pode cuidar De tudo Posso descansar Deus está cuidando de tudo Ele é meu amparo É meu amparo É meu amparo É meu amparo Chagas abertas Verdade Ó coração Ó coração Por suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor nos proteja e nos guarde, Senhor Jesus, fosse levado na cruz para que por vossas santas chagas sejam curadas de nossas almas. E nós nos louvamos, Senhor, nós nos agradecemos pelo vosso ato redentor. Arregaças em nosso próprio corpo os meus pecados, os nossos pecados e de toda a humanidade. As vossas santas chagas, Jesus, colocando nossas intenções, aquelas que rezamos durante esta noite, esse dia, aquelas que trazemos no nosso coração, que são bem-nosco, que não podemos nem dizer para ninguém, que o Senhor é o nosso melhor, mais perfeito amigo, Jesus. Nós te colocamos essas intenções para nossas preocupações, Jesus. Às vezes, em outras situações, paciência desse tempo que vivemos, pelas angústias também, pelos medos dos quais nós estamos passando, vivendo, quando, sobretudo, ouvimos tantas notícias. Também pelos nossos sofrimentos, pelas nossas dores, nossas alegrias, também nossas necessidades. Pode continuar solando, Danilo. Em vossas santas chagas, Senhor, colocamos a nossa família, nossa família mensageira, espalhada pelo mundo inteiro, de modo especial a nossa dos Estados Unidos. Em vossas santas chagas, Jesus, nós queremos nos proteger e nos guardar. Envolvei-nos, Senhor, a nós, aos nossos familiares, protegei-nos de todas as maldades do mundo. Senhor, mostra-nos, Senhor, as vossas santas chagas gloriosas. A Tomé, aquele que duvidou, o Senhor teve a graça, ele teve a graça de perceber e de ver o próprio Senhor. Possamos também ver, Jesus, diante das nossas incredulidades, dos nossos medos, ver o seu orgulho, a sua força sobre nós, agindo sobre nós. Ó Jesus, pelo mistério da vossa santa paixão, morte e ressurreição, dá-nos a graça, Senhor, e os frutos também da nossa filianção e da nossa piedade. Em nome do Pai, do Filho e do Senhor, amém. Chagas abertas, amém. Chagas abertas, oh coração ferido, sangue de Cristo, Cristo, está entre nós. Chagas abertas, amém. Chagas abertas, oh coração ferido, sangue de Cristo, Cristo, está entre nós. E graças a Deus, essa noite, né, Daniel, nos guardamos nas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode perceber o efeito dessa sua piedade nessa noite, de ter reservado esse tempo. Você pode perceber ao longo da sua semana o efeito disso na sua vida e também na sua família. Eu creio muito nisso, acredito muito nisso. Aqui quero deixar, antes de chamar o Santo Evangelho de hoje, algumas pessoas, né, Germana, rezar por ela, rezar pela Camila, pela Malu, também, pela Elisabeth, Victorino, rezar por você. O padre só vê alguns aqui, mas você também deixou a sua mensagem. Vamos proclamar o Evangelho cantando, Daniel? Vamos sim, padre. Proclamando o Evangelho cantando. Aleluia, 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 a minha alma abrirei, aleluia, 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 isso é meu rei. Mais uma vez, aleluia. Mais alto, então, Senhor. Todo mundo cantar junto, vai. Aleluia, 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 a minha alma abrirei, aleluia, aleluia, Cristo é meu rei. Deus abençoe, LAÍS. Deus abençoe, Deus abençoe, Sara, Ferreira. E o Senhor, esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclamação do Santo Evangelho, segundo São Mateus. Glória, a vó, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus falava, as multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão e também é a minha mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da nossa salvação. Amém. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Eis minha mãe, eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse então se torna meu irmão, se torna minha mãe e se torna também minha irmã. Palavra essa um pouco emblemática para a gente, mas só não percebe, só não entende, aquele que de fato não quer ouvir o que Jesus está dizendo nesse Santo Evangelho. numa outra esfera, não vai existir família completa, né? Pai, irmãos, todo mundo vai se tornar único diante de Deus. E se estão aqueles, porque se fosse dizer que a família de Jesus era então a família própria dele, ligada intimamente a ele, de fato os mais próximos, mas também havia pessoas da família de Jesus e não acreditavam nele, também que zombavam dele, que foram um daqueles que seguiram e também maltrataram Jesus. Então Jesus está dizendo aqui, num segundo plano, aquele plano absoluto, absoluto de estarmos diante do Pai na eternidade, aonde todos seremos um diante do Pai. Aí todos, de fato, nos tornaremos como única família diante da graça e do amor redentor. Então, isso, Jesus nos vê como o único. O Pai nos vê como o único que somos. Nós não podemos dizer que somos melhores do que ninguém. Às vezes até podemos nos sentir. Às vezes dentro das comunidades nós percebemos isso. Pessoas que estão à frente de algum movimento, pessoas que estão à frente de alguma pastoral, podem achar que é mais importante do que a pessoa que está sentada em um banco e por aí sucessivamente. Não! Deus nos vê como o único que somos. Somos filhos e amados dele. Se você é pobre, se você é rico, Deus nos vê como iguais. Lembra da passagem do Evangelho do pobre, Lázaro e do rico? Então, aquele pobre era desprezado por aquele rico. Não dava importância. Quantas vezes passamos no meio da rua, alguém nos pede alguma coisa? Aí nos Estados Unidos tem pouco isso. Mas aqui no Brasil a gente percebe com mais frequência. Toda hora a gente tem que sempre ter um dinheirinho no bolso para dar alguém, uns sinais e por aí vai. Então, quando a gente passa perto de uma situação dessa, a gente não deve virar as costas. Porque Deus o vê como também nos vê. Somos iguais diante dele. Então, que o amor, que a bondade de Deus nos faça perceber isso. A graça dele única diante de todos. Não é, Danilo? É verdade, padre. Principalmente nesse tempo de pandemia, como a gente percebe quanto a gente precisa ter a caridade. Não só a caridade dos bens materiais, na verdade, mas principalmente a caridade de uma palavra, de um abraço, de um conselho. Parece que a gente, hoje em dia, só quer pensar no nosso próprio ego. A gente esquece, não tem empatia pelo nosso irmão, que às vezes está passando por uma dificuldade, está passando por algum momento difícil. E aquela correria, aquela situação que nos cega, que não nos permite nos aproximarmos do nosso irmão. Isso fere o coração de Deus. Isso faz com que a gente se distancie da graça e da santidade que ele mesmo confia a nós. Por isso que a gente possa pedir nessa noite. E qual a oportunidade de estar contigo, padre Adriano? Como é bom a gente perceber que a gente é ser humano, é verdade. A gente muitas vezes erra, a gente muitas vezes bate a cabeça, a gente muitas vezes entende que o caminho não está correto. Mas nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para a gente pedir perdão, se arrepender pelos nossos pecados, bater a poeira, dar a volta por cima. Porque é esse o caminho que Deus quer em nossa vida, o caminho da salvação. E para todos que estão aqui nos assistindo, e eu estou muito feliz porque eu estou acompanhando aqui, padre. Estou vendo que são muitas pessoas com o terço na mão, muitas pessoas que estão rezando junto com a gente. São pessoas que sabem dessa necessidade da oração, percebem que a oração é o alimento da nossa alma. Nós diariamente precisamos nos alimentar, não é verdade? Precisamos nos hidratar, mas com certeza o principal é alimentar a nossa alma. E a nossa proximidade com Deus, a nossa proximidade com o nosso Pai só vem através da oração. E como é bom a gente ver tantas pessoas aqui nessa noite, tantos líderes mensageiros, tantas pessoas que deram o seu sim a esse chamado de Deus. E o meu coração se enche de alegria. Então imagine, padre Adriano, o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus das Santas Chagas. O coração dele transborda. Viva o nosso Senhor das Santas Chagas. Viva o nosso Senhor das Santas Chagas. Como o padre disse, foi uma devoção que surgiu agora, mas foi da própria vontade de Deus, desde os primórdios, desde o início, que nós nos colocássemos, gente, do coração dele, das chagas dele. Aqui quero deixar um abraço aí também para a Germana, também para o Xandão e para a Bete. Estão mandando mensagem aí. Deus abençoe a vida de vocês. São lá da comunidade de Meina. Camila, Deus abençoe também a sua vida. Quem quiser deixar as mensagens aí, vai deixando que o padre vai tentando ler aí. A Laís também, está no telefone. Laiana e Márcio, obrigado pelo seu sim. Estão mandando um abraço para vocês. Obrigado por estar sempre nos guiando. Eles são responsáveis pela missão aí uma parte dos Estados Unidos também, a região de Boston. Então Deus abençoe ricamente a vida de vocês. A todos os colaboradores que nos ajudam. Também a Marra, a Rosângela Marra deve estar aí, também. A Cecília, padre. Quem? Poxa. Quem? Cecília. Cecília também, Cecília. Aí, Deus abençoe. Aqui de São Paulo, é. Tudo bom, Cecília? Deixa um abraço para o Paulo. Aqui acompanhando vocês. Que bom, bom ver você. Aí, vamos dar a bênção então do sal e também a bênção da água. Então, é o poder e a graça de Deus por esses sacramentais que vocês vão usar, vão se proteger e resguardá-los também em seus lares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor exige a convosco. Ele está no meio de nós. Então, eu te exorciço. Apresente o sal diante da sua câmera. Eu te exorciço, sal, criatura de Deus, pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, pelo Deus que ordenou ao profeta Eliseu que se lançasse a água a fim de curar a sua esterilidade. Para que te tornes sal exorcizado em proveito dos fiéis desses que agora vos apresentam diante desses lares. Dando a saúde da alma e do corpo aos que usarem. Fazendo fugir para longe dos lares, dos lugares, das famílias em que fosse lançado a divisão, o malefício, a fraude diabólica. Assim como todo espírito impuro, intimado por aquele que arde vir julgar os vivos e os mortos. E esse mundo, incendie com esse sal, pelo fogo do vosso amor. Deus eterno e todo poderoso, imploramos humildemente a vossa clemência para que abençoe e santifique esse sal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Também há bênção sobre essa água que você também está apresentando. Para que a graça de Deus seja presente sobre ela. e aonde você aspergir e colocar essa água, renova o compromisso também do seu batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos chegando ao final da nossa primeira live aí, olha. De muitas, com certeza, que vamos fazer. Quero agradecer imensamente, Zé Lito. Tá gordinho, hein? Porque tem uma coisa na minha... Deixa eu ver aqui, peraí. Olha só, tem uma tela, não consigo ver quem está. Então, Deus abençoe ricamente. Obrigado por vocês participarem. Vamos ter mais lives aí nas terças-feiras. Quero agradecer imensamente meu amigo aí que me ajudou, que contribuiu, que ajudou a tomar essa noite, o Danilo. Danilo, vamos dar salve para o Danilo. Obrigado, Danilo. Parabéns, Deus abençoe. Obrigado. Também quero agradecer. Lani, parabéns, Deus abençoe. Também quero agradecer muito ao Wilber, que nos deu aí o suporte aí da Evangelizar é Preciso, para quem pudesse fazer essa live. Acho que foi a primeira ou segunda vez que eu fiz essa coisa. nunca tinha feito com esse aplicativo. Obrigado pela ajuda também, Lucas. Se não, o Lucas vai ficar com ciúmes lá, né? Deus abençoe, Lucas. Muito obrigado também a você. Vai lá agora, vai lá, Danilo. Faça o seu agradecimento. Só um minutinho, Danilo. Eu só queria agradecer a presença de todos, todos os líderes que compraram essa ideia, que começou através da Laiane e do Márcio, que tiveram essa brilhante ideia e que, graças a Deus, ao Jesus da Santa Chagas, isso cresceu. E hoje estamos aí com esse número maior e que a gente consiga trazer cada vez mais. Então, na próxima terça, você pode chamar um amigo, um parente, aquela pessoa que está necessitando, para rezar o terço com a gente. E já anuncio que na próxima terça-feira será o Padre Renatinho aqui da TV Evangelizar. Então, convide a todos. A gente tem bastante vagas agora. Então, agora a gente vai ter bastante vagas. Então, vamos enxergar a sua fala. Vale a pena, porque o Padre Renato é do fogo. Eu conheço o Padre Renato, o Renatinho, desde adolescente. Nós somos praticamente de uma mesma cidade. Nós somos da mesma família. Ele é meu primo. A minha prima é casada com o irmão dele. Porque os sobrinhos dele são meus primos. Que legal, padre. Então, o senhor está mais do que convidado a participar junto na próxima terça-feira. O nosso terço. É tudo de bom, muito bom. É fogo do Espírito Santo com ele. Vai ser bom, hein? Eu queria também agradecer o Padre que participou aqui com a gente. Padre Neto Feitosa de Moreno. Neto Feitosa de Moreno, Pernambuco. O Padre Neto está aí. É, quer dar uma palavrinha, padre, com a gente? Vamos lá, padre. É, padre, vem aí. Pensa aí, padre. Dá a sua bênção aqui para nós. Vamos achar o Jardim Neto aqui. Ali, ali. Aqui, ó. Só queria falar que o Padre Neto é um grande incentivador da devoção às Santas Chagas lá em Moreno. Ele tem o ícone das Santas Chagas também. E toda quinta-feira ele faz uma missa lá na bela igreja que a gente teve lá com a caravana. Que legal. Boa noite. Boa noite, padre. Sua bênção. Deus o abençoe. É uma alegria poder estar aqui com todos vocês, esta grande família reunida, de fato, implorando a misericórdia de Jesus. E participar também aqui. Para mim foi, de fato, um momento muito cheio de graça. Então, participar aqui, rezando com vocês. Mesmo no silêncio aqui, mas acompanhando e rezando com cada um de vocês. Então, isso para mim foi, de fato, muito valioso. Então, muito obrigado. E uma alegria estar com vocês. Padre, a gente vai convidar você, Padre Neto, a participar de uma live com a missão Estados Unidos. A gente vai agendar com o senhor. Se o senhor aceitar, é claro. Não. É uma alegria. É uma satisfação nossa poder também contribuir-se desta forma. Não me avisaram que tinha um padre. Quando tem padre, o padre tem preferência. Se tivesse me avisado que tinha um padre, o padre tinha participado também. Mas aqui nós rezamos, com certeza, no silêncio, na comunhão espiritual e na oração. Está certo? O Diocese é qual, padre? O Diocese é a Olinda e Recife. A Olinda? Isso. Recife. Muito bem. Que bom. Um dia eu vou aí. Esteja convidado. Venha mesmo. Então, vou convidar o padre Feitosa para nos dar a bênção para terminarmos, então, essa nossa noite. Quero agradecer, então, a todos que ajudaram, contribuíram. Os que participaram também dos Estados Unidos, aqui do Brasil. Também tem pessoas aqui do Brasil. Muito obrigado. Sempre nas terças-feiras. Vamos estar aqui. Sejam junto com a gente. Invocando e pedindo Jesus das Santas Chagas que nos curem e que nos liberte. Padre. Então, peçamos uma bênção toda especial nesta noite para cada um que aqui está, que traz suas feridas, que traz seus problemas, mas na certeza de que a oração e a fé nos faz alcançar a graça e a misericórdia de Deus. Então, na intercessão de Maria Santíssima, a Virgem do Carmelo, a Mãe do Carmelo, eu peço esta bênção do Senhor para todos nós, essa grande família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E pela intercessão poderosa da Mãe do Carmelo, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso e permaneça para sempre. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Padre Feitosa. Uma salva de palmas para o Padre. Deus abençoe, Padre. Obrigado. Amém, amém. Daniel, você pode terminar então para a gente com a música Mariana, pedindo a proteção e a bênção da nossa Virgem, para que a gente vá, não vá para casa, já estamos em casa, né? Mas que ela fique conosco, nos anos nos nossos. Com certeza, Padre, com certeza. Só quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente rezando. Agradecer ao Senhor também, Padre. Que alegria conversar contigo. Sempre escuto falar muito bem do Senhor e agora, conhecendo, por enquanto é virtualmente, né? Espero que em breve seja pessoalmente. Agradecer ao Wilber, ao Lucas, a todos os líderes mensageiros, todos que nos ajudam a propagar essa devoção de Jesus das Santas Chagas. E daqui vocês têm um irmão que reza junto com vocês. Que de certa forma, através da música, através da oração, quer estar perto, próximo de vocês, no mesmo objetivo, que é evangelizar, porque evangelizar é preciso. Que Deus abençoe a todos nós, Padre. Obrigado. Deus abençoe você. Deus abençoe a todos. A gente se vê na próxima live, na próxima semana, na próxima terça-feira. Você comigo. E eu com vocês. Amém. Deus abençoe. Nossa Senhora. Dizer sua bênção e sua proteção. Tchau. Deus abençoe a todos. Boa noite. Amém. Boa noite, Padre. Vamos cantar assim pra nossa maizinha. Abre o mitocons aí. Vamos cantar. Maria de Nazaré 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 Vamos lá, aqui. 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 Boa noite, mamãe. Boa noite, mamãe. Boa noite, mamãe. Boa noite, mamãe. Boa noite, boa noite, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.